Finalmente encontramos eles, esqueletos que são guerreiros, que não poderiam faltar e não deviam mesmo. Às vezes, você só precisa de duas coisas nesta vida. Um Super Nintendo e um cartucho da Capcom. Senhores, este é The King of Dragons. Estamos aqui com o Elfo, que dos cinco personagens diferentes do The King of Dragons, é o que tem o melhor ataque à distância, mas agora curta a bateria do Super Nintendo. The King of Dragons, como você está percebendo, é um hack and slash que muito provavelmente você também já percebeu que veio dos arcades, jogo da Capcom, desse estilo, na década de 90. E aproveitando o poder do Super Nintendo, temos uma conversão absolutamente maravilhosa. Olha as casinhas lá embaixo. Quantos detalhes, quantas cores a geração 16-bit realmente nos maravilhava naquela época, trazendo finalmente, de verdade mesmo, os jogos de arcade para dentro de casa. E o Super Nintendo meio que coroou este processo com conversões realizadas em sua maioria pelas próprias produtoras dos seus jogos originais dos arcades, como aqui em The King of Dragons. E uma das coisas legais destas conversões é que ele sempre nos dava umas duas fichas extras. Escute o joystick do Super Nintendo. Em The King of Dragons, a sombra é o seu GPS, ou melhor, sua pússola, que isso aqui é retro-game. Arqueiros, orques, sacos de ouro, baús de tesouro, um level-up para o seu personagem. O que mais poderia ser tão convencional neste jogo, que só poderia existir nos videogames? Eu diria, esta música, que nos faz parar de jogar. Por um breve momento, a música do seu Super Nintendo leva você a uma viagem por outros jogos. Você se pergunta, quem seria capaz de conceber uma game music tão bela como esta? Somente alguém que se chama Yoko Shimomura. É o tipo de música, é o tipo de harmonia, de melodia, de batida, que você só escuta numa composição inspirada nos videogames. Sim, você não vai encontrar esta cor, este timbre de beleza fora da game music. As fases são curtas, trazem boas batalhas com chefes no final. E além das músicas espetaculares, certos detalhes nas animações demonstram o preciosismo da Capcom. Veja, por exemplo, o machado do chefe ao cair no chão, onde foi desenhado mais um sprite apenas para mostrá-lo em perspectiva. Agora, note um entardecer. E finalmente encontramos um dragão em The King of Dragons. Parece mais uma dragoa, por sinal. Existe? Dragoa? Existe? Bom, The King of Dragons é inspirado, claro, em Dungeons & Dragons, como muitos jogos daquela época. OdenX, Gowlet. Mas observe quando o dragão ficaria em pé. Agora. Aí sim, você pode imaginar que é uma dragoa. Musculosa, né? Chegamos na quarta fase. Mais uma vez, a música de Oko Shimomura garante o clima de aventura como nada parecido. Estamos agora, aparentemente, numa gruta, numa caverna. E The King of Dragons começa a mostrar algumas surpresas. Vamos ver este baú. Ah, que bela surpresa. Me levou uma vida, mas... Naquele pote ali. Mágicas escondidas por aí. Cortesia do Mago do Rei. E agora? Um dragão? Ou uma hidra? Só sei que é bom a gente se aproveitar do providencial slowdown que vai acontecer aqui. Porque de vez em quando, uma delas vem de vez. Para você ficar de olho nas sombras. Neste jogo, elas são claramente simbólicas. Você pode observar pela forma delas. A bússola, lembra? O poder do áudio do Super Nintendo com relação a samplers. Aqui dá o clima de arcade mesmo. Garante o clima de arcade. Perceba pelo grito da hidra. Basicamente, ele está dizendo. The Winter is Coming. Mas de repente você escuta a musiquinha feliz do mapa. E de repente o início da música da Dungeon de Phantositar. Tá bom, eu sei. Nada a ver. A não ser pela Dungeon, né? Bom, e trazidos por Harpias aqui neste navio em The King of Dragons. Finalmente encontramos. Eles. Esqueletos. Que são guerreiros. Não poderiam voltar. E não deviam mesmo. Também encontramos por aqui uma espécie de aquático de remenco. Com um tridente. Este navio era apenas um transporte para a sexta fase. O gigante no santuário. Onde continuamos a apreciar o extremamente variado visual das fases. Do The King of Dragons são 16 fases. E você não vê um cenário igual o outro. Até mesmo na mesma fase como aqui. Aliás, essas nuvens estão tão bem feitas. Que parecem até digitalizadas. E sim, como a música não mudou, isso é apenas um mini-chefe. The King of Dragons começa a mostrar suas garrinhas. O elf arqueiro aqui tenta encurralar a distância. Quase que como um camper em um FPS. Hum, está indo bem. A velha estratégia está funcionando em duas dimensões. Mas enfim, o Sprite gigante prometido. Foi, é, é gigante mesmo. Existe uma magia em The King of Dragons que pode ser usada a qualquer momento. Mas remove parte do seu life. Então, a gente espera sempre pelos orbes mágicos do Mago do Rei. Como este que encerrou o gigante. E quem diria que teríamos aqui, em The King of Dragons, um momento quase Zelda. Se durante essa batalha com as aranhas, você estava apreciando o cenário de fundo, talvez já saiba do que estou falando. E agora, Yoko Shimomura já nos coloca num clima de redenção. Num cenário espetacular de fim de tarde. Cortesia da Capcom. Os artistas da Capcom. A geração 16-bit. Olha só pra isso. Música Quando o seu live está perto do fim, é um bom momento de gastar o restinho com mágica. Porque sim, você vai morrer em breve mesmo. E então, com o life cheio de uma nova vida, o chefe perto de morrer, você solta a magia até não poder mais, na confiança de que seu life será restaurado na próxima fase. Será? Por inteiro? Não importa. O que importa é que estamos perto do dragão. E você não deixa de ter a sensação de estar caminhando numa galeria de arte de pixel art. A verdadeira pixel art. E sim, se você for um jogador de Golden Axe, está imaginando que dois irmãos inaormes irão sair dessa porta. Mas hoje não. E olha, um ninja, meio samurai, meio ninja. Olha, solta shuriken, pelo menos. Aquele tipo de inimigo que infringe a velocidade máxima permitida no cenário. E então, somos convidados àquele famoso desvio da quest principal, para salvar uma princesa. Nosso arco e flecha atinge o nível 6, mas estamos no último continue. Ou melhor, no último crédito. E isso pode ser um perigo para a princesa. Alguns mortos vivos, a ladecap ataque. E de repente, bem escondido no cenário. Parece ser um baú. Mas por que tão escondido? Só agora percebo que ali há um baú. E o que é isso? Seria uma ficha de fliperama da Capcom? Sim! Bom, aqui um daqueles chefes que te colocam na roda. Como estou jogando com um elfo, um arqueiro, com um excelente ataque à distância. As estratégias, claro, refletem a sua arma. Mas são cinco personagens diferentes em The King of Dragons. O que, claro, esconde outros estilos de jogo para explorarmos. A estratégia é simples. Ficar longe dessa espadada. Só que a espada dele é flexível. Observe. Estou jogando pelas sombras, mas preciso ter atenção com a área de colisão na vertical. É, princesa. Agradeço mesmo aquele crédito escondido, hein? Uh! 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 Agora sim, a montanha da serpente. Onde sim você luta novamente com alguns inimigos, encola sua app o charme de uma nova cor. Luta também com o dobro dos inimigos ao mesmo tempo. Certamente mais fortes por causa do color swap. E como parece ser uma tradição em jogos do gênero hack and slash, beat the nap, no final, pico dificuldade. Spike na dificuldade. Inimigos com padrões de ataque imprevisíveis como este. Não tire o olho dele. É, mas é assim. Double Dragon, Tartaruga Ninja, Capitão Comando, Simpsons, todos estes. E eu sei, claro, que você lembra muito bem disso, quando no final você desejava ter mais fichas no seu bolso, dentro da sua carteira. Mas não era real. Fichas extras nunca existiram. Sempre foram uma lenda. Você nunca viu. Pra você, só existia uma ficha. Aquela que você comprou com o dinheiro do lanche da escola. Mas, isso nunca foi um problema. Porque você estava também matando sua fome. Matando sua fome de arcades da Capcom. Caros amigos do Cosmic Effect, este foi The King of Dragons no Super Nintendo. E assim como você, eu não tenho mais fichas. Observe que esta maravilhosa música poderia facilmente estar numa última batalha de Street Fighter, não? Mas seria esta, a última batalha. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí